As árvores são muito eficientes para a lavagem das mãos, é muito eficiente para que a gente evista que esse vírus se propague, 80% das pessoas que contraem o vírus, não há uma tendência, são os primeiros dados que estão sendo estudados pelos especialistas, 80% daqueles que contraem eles não agravam, 20% tendem a agravar e pessoalmente cuidado maior com os idosos, com as crianças de esta idade, com aquelas pessoas que tendem uma comorbidade, em cima de problemas cardíacos, problemas renal, enfim, grávidas, aquelas pessoas que acabaram de ter rendimento, elas também têm que ter maior cuidado, mas hoje vai aparecer no boletim do Ministério da Saúde já em Manaus, o terceiro caso de feito, não há confirmação ainda do vírus se for na cidade de Manaus, vamos aguardar o resultado dos exames, mas dizer que nós estamos trabalhando muito no sentido de toda a arquitetura integrada, com diversos órgãos, em todas as esferas, para que a gente possa trabalhar muito e minimizar os efeitos possíveis da possível chegada... Quanto tempo leva esse resultado, secretário? Aproximadamente 10 dias. 10 dias. Quais são as principais ações? Vai mandar alguns kits, né, para já analisar e tentar agilizar o diagnóstico dessa doença. Você já recebeu essa informação? Sim, sim. Aí o laboratório LACEN aqui do estado vai, já está sendo capacitado também para fazer a análise aqui do nosso laboratório no estado do Amazonas e agilizar o resultado desses casos que a gente vai ter as principais ações vão ser... A antecipação do Ministério da Saúde já anteciparou, vai antecipar sem, mas vai ser primeiro, a gente tem que ver exatamente de que forma, porque é bom sentir que não há vacina ainda para o coronavírus, não há um remédio focático contra o coronavírus. É isso que nós estamos aqui chamando a atenção, nesse cabine de integrado, para que todos os órgãos nos ajudem a levar as coisas de prevenção. Não há vacina para o coronavírus, que é que simulado ano passado e que foram estudados pelos cientistas para incluírem na vacina deste ano. Vamos partir da previsão que iniciei a partir do dia 23 de março a campanha de vacinação contra a gripe deste ano. Quais são as principais ações que vão ser feitas pela previsão?